Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, vambora aí falar da Thais Reis Thais diz pessoal que o Instagram deve estar bugado, ela já tentou aí deixar uma caixinha de perguntas mas não conseguiu, só fica só carregando, mas Thais Reis não desiste né e não é que ela conseguiu fazer a caixinha de perguntas, vamos acompanhar aí o vídeo Gente, meu Instagram tá bugado, real, tudo que eu posto demora um ano pra carregar o story e não vai, não sei o que tá acontecendo, gente, socorro, help gente, eu fiz uma caixinha de perguntas, eu abri na verdade a caixinha de perguntas e não carregou o story, sumiu vou fazer outra, lá vai, viu Separa aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que bacana, né, pessoal? Gostaram ainda a caixinha de perguntas da Thaís? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar, se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.